Salve, salve, família! Passando aqui, antes de começar o vídeo, pra lembrar vocês de se tornarem inscritos no canal, pra que vocês não percam nenhum vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, isso vai ajudar imensamente o nosso canal a crescer. E é isso, hein? Valeu! Agora, nós vamos falar de um assunto sério, que saiu ontem, mas eu não pude comentar, porque eu não fiz live, né? Tava com uma crise alérgica, completamente, tipo, pesadíssima, muito intensa. Mas é um assunto muito sério. Vou colocar aqui o chatbox, pra que vocês mandem o salve para o Yotobas. Aqui e aqui. É... Olha aí, ó. Stardust na Laude. Confirmado. A Laude já tem o seu head coach para 2024. Stardust, ex-T1 e, mais recentemente, Los Grandes, informação do Luiz Choutan na matéria, nos comentários. É... O que que acontece? Sendo bem honesto, tá? Eu acho que, nesse ano de 2023, principalmente do meio do ano pra cá, eu fui um dos maiores haters do Stardust. Tipo, qualquer matéria minha falando sobre ele é mau. Porque eu desaprovei muito o planejamento que ele fez. O primeiro split estava legal, estava da hora, mas a transferência do primeiro pro segundo ali, a execução do que ele fez, foi completamente paia, tá ligado? Acabou trocando o Ranger de Roule, mandou usar embora, por exemplo. Foi uma coisa louca. Porém, entretanto, todavia, a gente pode concordar que ele foi um coach K9 nas decisões dele. Só que, quando a gente fala sobre a qualidade dele como treinador, ele tem muita, tá ligado? Então, eu acredito que ele vai agregar muito dentro desse elenco da Laude. E não é... Quando eu falo muito, é muito mesmo, tá ligado? É... Até porque esse elenco da Laude é um elenco muito sólido. Ele precisa vir mais com as coisas... É... Teóricas, com as coisas estratégicas, tá ligado? Como, por exemplo... Não, não colocar o croc em alto fio, calma. Como, por exemplo, falar para o croc em do build path do Jarvan. Pegar mais no pé dele pra jogar de Jarvan, pra ter o Jarvan, pra ter tal pick, pra ter Y pick, e por aí vai. O Stardust tem, tipo assim, o histórico dele é muito pick, é este T1, tá ligado? Então, fica muito mais fácil de ele trabalhar jogadores mais velhos, como o Team, o Robô, tudo mais. Então, essa adição do Stardust na Laude, pra mim, me agrada muito, tá ligado? E eu tô muito contente com o CBLOL como um todo. Pra mim, todos os times que sofreram mudanças, sofreram para melhor. Tem noção disso? Tipo assim, olha o CBLOL de 2024. A Kabum, que era o top 30 do CBLOL, tem potencial para ser o top 1 no próximo split. A Fúria melhorou. Ah, o Fluxo, não. O Fluxo, a gente não conta. É o café com leite. Mas a Fúria melhorou. É, a INTZ também é o café com leite. É, a INTZ também é, porque a INTZ não melhorou, não. É... Eu acho que foi um downgrade, né? Eu acho que o time ali tendo Zezeka e Nia com o Nosfero Smith estava melhor do que com Ai, Aitusa e agora Damage, né? Mas muitos times, eles melhoraram, tá ligado? Então, mano, eu tô muito ansioso pra esse CBLOL. Eu tô muito ansioso pra que ele comece logo, porque eu acho que vai estar muito mais disputado, muito mais acirrado, tá ligado? Todos os times melhoraram de certa forma, né? Com algumas exceções, perdão. E vamos ver, mano. O que acontece? Falando novamente um pouquinho mais e pra concluir sobre o Stardust, eu acho que... Ele veio pra cá com um salto muito alto. Tem aqui no meu canal de cortes uma entrevista minha com ele durante o CBLOL, ele falando sobre as decisões dele. Eu sempre achei que ele foi muito salto alto, tá ligado? Muito nariz em pé. Agora que ele tomou esse primeiro tombo, tá ligado? Ele vai vir mais tranquilinho, mais terninho gravata, mais coerente, mais inteligente, não tão ambicioso, tá ligado? A ponto de mudar e colocar jogadores alto fio e por aí vai, tá ligado? Então, dito isso, a passagem dele na Los Grandes, eu acho que foi essencial pra um futuro melhor dele aqui no nosso Brasil, tá ligado? em região minor. Vamos ver agora como vai ser, né? Olha aí, ó, Ratoto mandando no chat a nossa entrevista com o Stardust e ele comentando toda a visão dele. Quando ele comenta, dá pra você perceber que ele tava um pouquinho arrogante em relação à nossa região, tá ligado? Ah, aqui é muito questão de sorte, aqui é muito questão de meta, é meio aleatório, pipipipipa, popopó. Na teoria, lindo isso daí. Numa prática, caiu no cavalo e o cavalo cagou na cabeça dele. Pé.